E aí rapaziada, firmeza? Tamo junto na área Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo super insano e muito top. É, hoje quinta-feira teve atualização, galera, vamos estar faturando duas vezes RP e duas vezes dinheiro. É, depois da atualização de hoje, dessa quinta-feira, a Rockstar colocou duplo dinheiro e duplo RP em vários segmentos aqui do jogo. É, e uma delas foi neste aqui, as missões do Terrobyte, todas estão com duplo dinheiro e com duplo RP. Então, para você que está começando agora no GTA Online ou não e precisa fazer muita grana, tá galera? E o para-conta, é, a hora é agora com este método. Basta você ter o centro, ou melhor, o Terrobyte, tá? Vocês registrarem aí como chefe do seguro serve, está em uma sessão de convite e fazer esses métodos aqui, galera, a cada quatro minutos. Exatamente, é cada, é um período aí que os computadores, o sistema, é, libera a próxima, é, missão para a gente estar fazendo. Então, presta atenção aqui, galera, que eu vou mostrar este método aqui, tá? É, varredura de dados, ou seja, eu sugiro a vocês a fazerem dessa forma aqui, tá galera? Para a gente estar hackeando aí, é, os camaradas que estão aí com os diamantes, beleza? Os drives de dados. Então, eu sugiro que façam aí com o Kuruma, tá? O carro blindado, porque além de rastrear, a gente tem que interceptá-los aí, porque está valendo muita pena para a gente estar faturando uma grana, tá bom? Já dei um corte aqui, galera, ó, assim que eu me aproximo do primeiro obstáculo aqui, vamos dizer assim, tá? Eu abro o telefone ali no, no aplicativo ali da seguro service, tá? Para a gente estar aproximando ali, é, dos camaradas aonde a gente tem que chegar. Olha, bem aqui, ó, tá? Chegou aqui, tem que hackear 100% ali, tá? E para não correr nenhum risco, por isso que a gente faz com o Kuruma. Esta prova aqui, tá? Este, este, é, esta missão aqui. Então, é, assim que hackeado ali, não deu o ok ali da Page, né? Que é o computador ali do Terrobyte, a gente vai para o próximo aqui, tá? É muito simples e muito fácil, tá, galera? Já dei um corte e já estou chegando aqui no último. Então, eu abro novamente aqui, tá? O telefone no aplicativo aqui do seguro serve, tá? E aqui, galera, ó, a gente elimina, tá? Os adversários aqui, os camaradas aqui, os oponentes, tá? E aí, a gente já recebe ali uma mensagem da Page falando que este é o veículo que está com os drivers de dados, tá? Então, agora é só a gente pegar o veículo e levar no local, é, aonde está marcado no mapa para a gente. Rápido, simples e fácil, ó. Já cheguei aqui, presta atenção aí, galera. Vai prestando atenção que é muito simples e muito fácil, tá? Aqui a missão já foi concluída. Preste atenção aí no número de RPs que a gente ganha de primeira, galera, com essa missão aqui, ó. Quanto mais tempo a gente ficar, mais RP e dinheiro a gente ganha. Olha aqui, presta atenção ali, foi 4.400 RPs. Olha a minha barra ali de nível, né, de RP subindo, tá, galera? E além do mais, mais 62 mil dólares. Muito rápido e muito fácil, tá, galera? Pode fazer aí, é, ininterruptamente, tá? É só esperar o tempo para liberar aqui no computador, tá? Assim que liberou, a gente já pode voltar e fazer novamente um próximo aqui, ó. Vou fazer com este aqui, é, assalto em andamento, que além do mais é aquele que a gente rouba a mochila dos golpes, tá, galera? A gente coloca a seta para a direita aqui e vai até a gente achar o banco que está sendo assaltado. É, é, eu digo que, é, sinceramente, é, muito fácil, porque aqui o que a gente tem que fazer, tá? É simplesmente roubar os assaltantes, é, é verdade. Então, dessa maneira aqui, a gente faz com a opressora MK2. Ó, já vou dar um corte e assim que eu chego próximo aqui do banco que está sendo assaltado, tá? Meu primeiro passo aqui é abater o camarada ali que está com a minigun, né? É, então a gente abate ele aqui, ó, tá? Eu não tenho armas especiais nem nada, então eu dei alguns, alguns tiros aqui nele para que ele, para que ele pudesse, é, está morrendo ali. E aqui, galera, já que a gente está de chefe, é só a gente subornar as autoridades que a gente entra lá dentro sem, sem interrupção aqui da, da polícia, tá? Então, primeira coisa aí, subornem as autoridades que a gente entra lá dentro tranquilamente, galera. Ó, presta atenção que eu subornei, veja ali que tem um punhado de polícia ali, mas sem problema para mim. Aqui agora é só abater aqui os bandidos aqui dentro, tá? Como se diz, bandido que rouba bandido tem 100 anos de perdão. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Presta atenção, é que eu já peguei a mochila, mas por causa do meu traje, tá, galera? Que é invisível, não aparece a mochila, mas já falou ali para eu estar levando o ouro até o local de entrega. E presta atenção aqui, galera, que eu já dei um corte, assim que eu chego aqui, olha aí, galera, que sensacional, 4.300 de RP, tá? E dessa vez aqui foi 61.500 dólares, tá bom? Então, galera, vale muito a pena, tá? Aproveite, porque vocês podem fazer seguidamente, tá? Ou com amigo, ou então solo, tá bom? Vou para o meu último serviço aqui, mas tem mais um, tá? Para fazer, eu só vou mostrar este aqui mesmo, tá bom? Que este aqui é o que a gente tem que roubar os diamantes. Rápido, simples e fácil. É só a gente entrar na cabine do Terrobyte, tá? Levar o Terrobyte até onde está marcado ali no mapa. Já cheguei aqui, olha, e agora a gente tem que alvejar ali, né, os seguranças ali do carro forte, da joalheria, para a gente estar entrando lá dentro. Também, galera, é muito fácil. Então aproveite, porque vale a pena, ainda mais se você tem um level baixo, se você ainda não tem muita grana no GTA, tá? Mas aí é mais uma opção para vocês estarem upando a conta e fazendo muita grana seguidamente aí, tá galera? Então já vai dando like no vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam se você ainda não é inscrito e acione o sino para receberem todas as notificações do YouTube. Aqui agora a gente já roubou a maleta, é só levar também os diamantes até o local que se encontra no mapa. Já dei um corte, já estou chegando aqui. Preste atenção aqui, galera, que nessa missão foi 4.600 RPs e 63 mil dólares. Galera, numa boa, vale muito a pena. Espero que vocês tenham gostado e tamo junto. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.